A arrecadação no ano passado superou a de 2020 em quase 18% segundo a Receita Federal. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é arrecadação federal. E para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe preparou uma tabela para você, telespectador, poder observar o que está acontecendo com a arrecadação e também, indiretamente, com a economia brasileira. Então, o que nós podemos observar nessa tabela? Que apenas no mês de dezembro, a arrecadação do governo federal, da União, chegou a quase 200 bilhões de reais, ou seja, 193 bilhões, o que representa um aumento de 10,76 já descontada a inflação. Isso é uma demonstração cabal que a economia cresceu, porque para você aumentar a arrecadação, é claro, é lógico que a economia precisa estar em pleno crescimento. Mas caso o indivíduo tenha uma dúvida sobre isso, basta observar a arrecadação no ano todo. Em 2021 inteiro, a União arrecadou 1 trilhão e 878 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 17,36% já descontada a inflação em relação a 2020. Então, isso comprova que a economia estava realmente, que continua em crescimento, apesar de alguns indicadores terem passado despercebidos pelo mercado. Uma comprovação desse fato foi, por exemplo, o Caged de novembro, quando foram gerados mais de 320 mil empregos e quando já se anunciava no Brasil uma recessão que não aconteceu. Veja a forte contratação, então, líquida no mês de novembro de 2021. A contratação de 2021 em dezembro não deve ser inferior a essa de novembro, já que dezembro é o mês que tradicionalmente há contratações, então deve estar dentro dessa faixa. Em relação ainda ao Natal e a dezembro, estimativas de instituições que trabalham com crédito, com varejo, com vendas, como é o caso, por exemplo, da Cielo, eles apontam que as vendas em dezembro do ano passado cresceram 11,1%, o que confirma um pouco o resultado da aumento da arrecadação, ou seja, é convergente com os resultados que nós temos até agora. Conclusão, a conclusão disso tudo é que provavelmente em 2021 o crescimento do PIB que foi avaliado pelo mercado em alguma coisa em torno de 4,5%, talvez chegue a um valor acima, mais próximo dos 5%, que é a expectativa da OCDE no seu último relatório e também do governo brasileiro que está trabalhando com o número de 5,1%. Vamos aguardar, então, para ver esse resultado. Isso era o que nós tínhamos para falar hoje contigo e tenha um ótimo dia.